Música Baixada, você entrega a sua vida A dor de nada Mas se você se pretende ser Ao mais do que passa, eu vejo melhor Ter em mente que a vida é um jogo E quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem E não me engana, eu não sei quem é Que a minha cabeça se tornei, por que eu não vou te Música 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 Então com vocês, vamos na Tereza, a gente pegou em Rio de Janeiro Música 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 Mas o negócio, a primeira vez que a gente veio, era a inauguração da Casa Fome do Ex, a gente acabou raspando tinta no chão. E muito legal de voltar aqui, ver que melhorou bastante, já tava legal, melhorou no palco principalmente. Caralho, melhorou muito. E pô, a gente gostou muito, a gente gosta muito daqui, foi o melhor possível, eu acho. É, não há algo que, pô, é sempre muito legal, o público, pô, sabe, a galera, sempre tá recebendo a gente, o pessoal do Macaco Corre, pô, fantástico, podia ser melhor. Música 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 E quando estou com ela penso em fugir, penso em beijar E dentro dos seus olhos é onde deita o universo Deita do meu lado, se quiser chegar mais perto Decidi que não vou mais descobrir Quero dizer que amo você Primeiro encontro, e olha só isso Eu não consigo esconder o meu sorriso E nós podemos, até nos casar Eu levo a rosa e você meu bem-star A vida inteira com você meu altar Beijo pros meninos Obrigado.